Estou dormindo? Eu quero fazer um vlog Eu quero fazer um vlog Sim Oi, né? Eu achei que o Gabriel estava dormindo Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer um vlog do nosso dia então hoje a Laura vai ter um dia bem legal na escola porque é a semana da leitura então todas as crianças vão fantasiadas de Doctor Seuss de personagens do Doctor Seuss e aí e aí eu vou fazer o café da manhã agora vou pegar as coisas aqui e ontem eu fui numa loja chamada Party City para comprar uma fantasia para a Laura para ela ir fantasiada de Hat in the Cat porque a turma dela vai fantasiada dessa personagem, né? cada turma vai fantasiada de um personagem diferente então ela está super empolgada mas essa hora não, né? essa hora ela não está empolgada não porque está muito cedo está escuro, né? então, ó, panqueca 50 segundos 50 segundos no microondas prático porque eu sou uma mulher que gosta de praticidade principalmente quando eu acordo se eu fosse acordar tipo 8 horas aí eu faria um café da manhã mais elaborado mas essa hora não dá não essa hora tem que ser coisa prática assim então, cadê o leite? eu ainda estou meio sonorento você vê que eu acordei agora mesmo e aí eu vou lá acordar a Laura vou fazer o cabelo dela, né? que demora um tempinho então, por isso que eu acordo cedo assim para fazer as coisas com calma, né? para não sair correndo assim igual a louca essa panqueca aqui é muito gostosa essa daqui tem chocolate é porque eu fui ao mercado não tinha daquela normal mas geralmente eu compro da normal mesmo mas as crianças gostaram muito dessa daqui que tem umas gotinhas de chocolate dentro, né? nunca tinha comprado, gente aí eu boto um pouquinho de mel jogo umas frutas aqui e... pra bom pra café da manhã hoje tá bom e um leite e um copinho de leite aí eu corto a casca do pão faço um sanduíche pra ela de pasta de amendoim pra ela levar pra escola que ela gosta ai, tô fazendo com uma mão só não dá não tá, gente não tem como eu filmar porque eu tô sem tripé porque tá muito cedo tá escuro ainda então eu vou fazer aqui o café da manhã dela café da manhã não isso aqui é pra ela levar pra escola pra comer lá peraí que não tá dando não esse aqui é o lanchinho que eu fiz pra ela que eu faço todo dia eu faço isso aqui pra ela vou lá na porta pra colocar dentro da mochila ó, gente como eu falei tá muito escuro eu vou acendendo as luzes aqui porque... senão não dá não ó... ela leva esse suquinho o... a pasta de maçã, né? esse aqui é maçã é praticamente maçã, gente e aí ela come lá na escola na hora do lanche, né? porque na hora do almoço tem um almoço que a escola dá mas não é todo dia que ela gosta do almoço não às vezes ela come só isso aqui mesmo então por isso que eu gosto de levar bastante comida pra ela agora eu vou acordar a Laura vamos acordar, amor? vamos? hoje a gente vai pra escola fantasiado né? você acordou, amorzinho? foi? tá com soninho ainda, tá? vamos escovar os dentes? uhum uhum então vamos escovar os dentes tá bom? me escovo olha a escova da Laura, que lindo tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? acho que vai ficar bom então peraí eita! você tomou esse leite rápido, hein? senhora acabou já muito bem é porque eu tô com muito sede é? tá bom? você vai ver como é que é bom? vai desembaraçar o cabelo de noite, ó ele já tá tudo desembaraçando sim, né? ai e qual você fez pro Brasil? uhum pro meu palé uma coisa bem sem gel tá? você quer mais? Gostou? Mostra o pessoal essa roupa Olha Só falta botar o sapato, né? Quem é você? R. R. Ah, é? Cat in the cat Então tá, então agora eu vou levá-la Você chama de Pitca Cat É, eu chamo errado Mamãe é doida E agora a gente vai pra escola Pitca Cat é dentro do outro livro Ah, é? A gente tem aqui esse livro Só que, ó Olha a bagunça que tá Os livros da Laura, ó Tudo espalhado Esse aqui é o Theo O Theo pega aqui, ele sai Mamãe, sim Hoje eu vi o Theo jogar tudo aqui Foi? É, o Theo não é mole Ainda bem que você refaz, né? Eu tô tentando fazer ele pegar as coisas Mas A Laura também passou por essa fase Então eu vou Então hoje, pessoal Hoje Eu vou contar um segredo pra vocês Hoje a Grandma Maureen vai chegar De noite Sabia? A minha sogra vai chegar aqui hoje Mas vai ser muito tarde Ela vai chegar aqui 11h50 E vai ser muito legal também Você vai estar dormindo Quando ela chegar Agora vamos pra escola? Vamos, Eva! Ainda bem que já esquentou Esquentou não, né? Ainda tá frio, mas Não tá aquele frio Né, Laura? Sim E, gente, sabia que Na outra vez que tava de noite A gente foi no mercado Tava do tempo setinho Eu não sei porquê É? Você lembra? Aham Você tá empolgada Pra ir pra escola hoje? Sim Sim Tá? Vai ser muito legal, né? Eu tenho que limpar meu carro Eu tô olhando aqui na câmera Aí eu tô vendo ali Que eu tenho que limpar meu carro É engraçado, né? Que quando a gente filma Aí a gente vai reparando Nas coisas atrás, assim Da câmera Que eu dificilmente Eu arrumo um cenário, gente Eu vou ver conforme eu tô filmando Aquela moça ali Sai todo dia com aquela roupa Que é Ai, olha eu fofocando Na vida dos outros Eu também Saio todo dia com a mesma roupa Praticamente Né? Mas é porque é bonita Me chama a atenção Ela tem um suéter branco, assim É um sobretudo Como se fosse um sobretudo Que vai até o pé dela Mas não é médica, não É sobretudo, assim De, sabe Bonito Bem bonito Ela usa uma bota preta Uma calça preta Uma blusa preta por baixo Me chama a atenção É falta do que fazer, né, gente? Ficar reparando na vida ali Ai, eu já fico pensando Vai trabalhar Será que ela tem filhos? Ai, eu já começo a pensar Na vida da mulher Que eu nem... Olha, gente... Ai, pena que não dá pra vocês verem Deixaram o negócio ali De graça Muito lindo Na rua Uma cômoda Linda, linda, linda Nós chegamos na escola Chegamos cedo, hein? Não tem ninguém Não tem ninguém não, né? Tem um pessoalzinho ali Vamos lá, amor? Olha o sol Que lindo Amo Deixei a Laura E essa é a minha rotina da manhã Assim que começam as minhas manhãs É... Eu acordo Passo o café da manhã O Theo ainda tá dormindo Então ele acorda Ele tá acordando mais tarde Engraçado que o Theo acordava bem cedo Mas agora eu não sei porquê Que essa semana Ah, foi porque ele ficou... Ele ficou meio dodói, gente Eu nem falei pra vocês Porque eu falei Eu não vou mais fazer vídeo De hospital, de médico Porque eu vou falar Gente, a Marina tá muito repetitiva Marina só fala disso Aí eu falei Não vou mais fazer Não vou mais fazer Mas o Theo Ele teve um negócio na garganta dele Que chama... Como é que é? Alguma coisa? Strap? É strap? Não sei o quê Eu tive E o Gabriel teve também Então A Laura não teve Mas é um negócio que dá na garganta Que aí você tem que tomar antibiótico Mas eu falei Nem vou falar Porque aí acabou Que deu uma confusãozinha também Com essa história de médico Porque o médico falou Que era uma coisa Que não era Acabou que era outra coisa Falei Gente, não vou fazer vídeo Senão as pessoas vão falar Caraca, a Marina já tá chata com isso Então eu não fiz um vídeo Mas... Então por isso que o Theo Tá acordando mais tarde Porque ele tava meio dodói de novo, gente Com o negócio na garganta Mas enfim Então o Theo tá dormindo, né Aí o Gabriel tá trabalhando Aí eu vou chegar em casa agora Provavelmente o Theo já acordou E aí eu vou fazer o café da manhã dele Então eu faço o café da manhã Meio que duas vezes, sabe Da Laura Que é assim, ainda escuro E aí depois eu faço do Theo Então a rotina mudou A rotina vai sempre mudando, né, gente Deixa eu ligar o carro Pra gente ir Eu vou falando com vocês Enquanto eu vou dirigindo Não sei se vai dar pra escutar, né Porque é por causa do carro De chegar meu banco pra frente Ai gente, tá me dando nervoso Olhar o meu carro ali atrás Tá me dando nervoso Eu tenho que limpar esse carro Então a minha rotina mudou de novo Né, a rotina é uma coisa que muda Tem que mudar, né De acordo com as crianças Porque escola Ficou doente Então vai mudando mesmo Mas eu gosto de sempre ter uma rotina Eu não gosto de deixar as coisas assim A Deus dará, sabe Sabe, tipo Tem gente que leva a vida Freestyle, sabe Tipo, free spirit E enfim A minha sogra é mais esse estilo Minha sogra sempre foi esse estilo Ela sempre falou Ela sempre levou a vida assim Bem, sabe Tudo bem assim Leve Bem Sem rotina Mas eu já gosto de rotina Isso daí, como eu já falei Cada um Cria filho Do jeito que acha melhor E por que eu tô falando isso, né Eu não sei O assunto foi pra esse lado Assim, não sei Porque eu tava falando Era de rotina, né Então a minha rotina agora é essa Acordar Seis horas da manhã Assim, se fosse seis horas da manhã Sabe Com calor e tal Ainda é diferente Agora Acordar seis horas da manhã No frio Eu não curto não Eu já falei pra vocês, né Que eu Assim, o meu relógio biológico Eu acho que agora mudou Porque antigamente era meio dia Sabe Quando eu era mais nova Se deixasse Acordava meio dia Feliz Feliz Eu nunca gostei De acordar cedo Nunca gostei Ah, mas tem que acordar cedo Tinha gente que enchia o meu saco Mas tem que ver Mas Eu não gostava, gente Isso aí é de cada pessoa Eu não gostava Me deixa Não gostava Mas só que agora O meu relógio mudou Reparei que tipo Final de semana Sabe Quando eu acordo Quando eu tô tranquila Pra acordar a hora que eu quiser Eu acordo nove horas Então nove horas É o meu relógio biológico Sabe Aquele horário Eu até vi isso naquele site No Que eu fiz aquele negócio De De DNA E tava falando isso Cada pessoa tem um relógio biológico Diferente Então tem gente Que Acorda Nove horas Tem gente que é às oito Depende do seu relógio biológico Não adianta falar assim Ah, tem que acordar seis horas Né O bom O saudável É acordar seis Eu tô virando pra lá Porque tem um cara me olhando Porque eu tô dirigindo Eu tô falando com vocês Então tem um cara me olhando Aí eu fico com vergonha Essas coisas eu não mostro, né Vocês acham que eu sou assim Super extrovertida Que eu pego a câmera Eu fico filmando Não é assim não, gente Eu tenho vergonha Pior que esse sinal vai demorar pra caramba Porque Ah, tá Ele tá tomando negócio Aí ficou vergonha Acho que todo mundo, né Não, não é todo mundo não Tem gente que é cara de pau O gueiro é cara de pau O gueiro já não tem vergonha nenhuma Mas enfim Eu tava falando de relógio biológico, né E aí eu tava lendo Que cada pessoa tem um horário diferente Não adianta uma pessoa Que tem um relógio biológico Nove horas Ser obrigada a acordar às seis A pessoa vai acordar mal humorada Porque não é o relógio biológico dela, entendeu Não é o horário dela normal É óbvio, né Que a gente acorda Não tem jeito Tipo, eu já falei, né Eu acordava muito cedo pra trabalhar No Brasil Tanto no Brasil quanto em Michigan, né Quando eu trabalhei lá em Michigan Eu também acordava bem cedo Ah, eu vou entrar aqui Porque eu não quero ver nessa principal, não Porque nessa principal tem mais carro Eu gosto de ver por dentro Eu gosto de ver por dentro Porque é mais tranquilo Esse sol na minha cara Olha que coisa maravilhosa, gente Amo o sol Amo o sol Eu queria tanto estar Não vou nem falar isso não Eu queria tanto pra você Mas é isso, gente Rotina de mãe Hashtag Mãe de dois Eu já cheguei em casa E vamos continuar o dia, né Vamos continuar nosso blog Da rotina aqui Então Vamos lá, gente Mãe de dois Mãe de dois Agora eu vou fazer a nossa janta Então eu comprei isso daqui, ó Chuck Tender Roast Que custou 13 dólares e 21 centavos Ou seja, 6 dólares e 67 por pound Né E esse vai ser Vai ser o que a gente vai comer pra janta Porque O que que acontece Eu Eu tô fazendo o jantar E no dia seguinte a gente come o almoço Do que foi o jantar Então o meu almoço já tá pronto, né Que é a sobra de ontem Então eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer isso aqui Que vai ser bem rapidinho Vou botar um pouquinho de sal Só um pouquinho mesmo Aqui desse lado Um pouquinho de sal aqui E vou jogar nessa panela Que tá com óleo quente já Vou fazer isso só pra Pra dar uma selada Deixa eu jogar isso aqui Eu só vou dar uma selada Na minha carne E aí Depois eu vou jogar ali No Na Na panela que cozinha Bem devagar Botei minha carne aqui Eu só dei uma selada nela Rapidinho ali no fogo Bem básica E agora Gente Isso aqui é muito prático Eu peguei esses vegetais aqui Vou jogar aqui dentro Pronto Isso aqui é isso aqui Ó Essa batatinha E isso daqui Que já vem assim Super prático Só joga ali dentro Cortei uma cebola Bem assim Né Bem grossa Jogo aqui dentro E agora eu vou fazer uma misturinha aqui Eu vou botar aqui caldo de carne Eu comprei de um que tem menos sódio Porque esses caldos de carne Eles vêm com muito sódio Então não é legal Assim eu não gosto Porque fica muito salgado Então eu comprei um que vem com menos E aí agora eu vou botar Molho inglês Botar um pouquinho Gente Eu não vou medindo não Tá Ó Botar assim Acho que tá bom Né Tá bom Vou botar isso aqui Que é um Ah é Fala aqui que é Italian Italian herbs Italian seasoning Botar um pouquinho Acho que eu botei muito Vou botar um pouquinho Isso daqui ó Taco seasoning mix Que fica gostoso Com essa carne E acho que eu botei muito Tá bom Vou botar um pouquinho de óleo De óleo não De azeite Azeite E tá bom Agora eu vou misturar E jogar aqui dentro Essa panela aqui é muito prática Gente Semana passada Eu só cozinhei nela Praticamente todos os dias Eu fiz comida nela Então você liga né É aquela crock pot Deixa eu mostrar pra vocês Crock pot Ela é muito boa Porque o que que acontece Com essa panela Você Você cozinha E você deixa aqui E esquece Entendeu Então isso daqui Vai ficar aqui Umas oito horas Cozinhando E aí vocês vão ver A noite vai tá assim Desmanchando Eu vou pôr a vovó Eu sei que a vovó tá aqui Deixa eu ver Cheguei aqui pra buscar a Laura Eu sempre chego cedo Então eu fico no carro Uns dez minutos Esperando Quando eu tô atrasada Que eu considero atrasada Eu fico cinco minutos No carro esperando Então eu sempre chego cedo Na verdade Nunca cheguei aqui Atrasada Até porque né Jamais vou deixar a Laura Me esperando Nunca fiz isso Nem com a Laura Nem com o Théo Então eu sou uma pessoa Um pouco ansiosa Nesse sentido Quando dá Eu entro no meu Facebook Que eu quase não entro Gente é muito difícil Facebook é fases Pra mim Tem fases que eu entro muito Tipo todo dia Eu entro E tem fases que eu não entro nunca Nunca Que eu fico assim Meses Sem entrar Entendeu Mas quando dá Eu entro Então essa hora aqui Que eu fico esperando a Laura Geralmente é quando eu dou umas olhadas Assim Nas mensagens Nos e-mails No canal Né Eu fico vendo essas coisas Que eu tenho ó Dez minutos aqui Pra esperar aqui E vamos ver quando ela sair Né Acho que ela vai sair bem empolgada Da escola É aquele ali Que você vai? Como é que foi a escola Laura? Foi legal Foi legal? Esse é o parquinho Esse é o parquinho da escola? E você gosta? Mamãe, tá vendo aquele outro parque? Aquele é velho Ninguém brinca nele mais Foi há muito tempo aqui Ah, porque ele é velho Aquele parque? Sim Ah, entendi Que linda Que linda Oi Oi Tem quantos ônibus aqui? 5 Porque 2 mais 3 faz 5 É, olha o ônibus 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Mamãe, você vai dar cupcake para o lugar no bolo não? Você quer cupcake? Sim Mas quem te disse que eu vou te dar aqui para o cupcake? A gente vai no Walmart agora Eu vou falar com o Theo Para a gente passear, né? Que o Theo, como eu já falei, ele ama ir ao mercado A Laura, a Laura já não curte muito não Ela só está vindo porque, né, Gabriel está trabalhando Então eu tenho que levar os dois Mas por ela, ela ficava em casa tranquila Ai, tem uma abelha aqui dentro Ai, meu Deus Sai Saiu É porque, sabe o que é isso? É porque os caras estão cortando a árvore ali fora Aí, está vindo um monte de abelha para cá Não, faça outra janela Faça outra janela Eu estava com a janela aberta porque está calor e o meu ar condicionado aqui do carro não está muito bom, não Vou ter que olhar Olha aquele carro que está com vidro, que está quebrado É Deixa eu ir aí pegar vocês Vamos lá, Laura e Theo A Bel vai com o meu corpo Laura, você já tirou o cinto? A Laura é independente total É água, mamãe É água Eu quero beber Pode beber A Laura já tirou o cinto A Laura vai com a fantasia mesmo Você também está pronto Vamos Laura, faz um favor para a mamãe Pega a minha bolsa ali na frente Essa aí Deixa eu jogar, né? Dá a mão para o Theo Dá a mão para o Theo Dá a mão para o Theo Vem Isso aqui para eles é um parque de diversão, gente É o trem do Walmart, né? Senta aí que a mamãe vai botar o cinto Você sabe botar o seu? Meu sim, eu sei Vamos no mercado para as abelhas não comerem a gente? Sim Então vamos Papai quer o blueberry, então mamãe vai comprar Mas ele quer congelado? Ele quer congelado Cadê o blueberry congelado? Será que está aqui? Eu sei onde está Não, não está aqui Mas eu te vejo Você sabe? Irmã Irmã Eu vou falar isso para o meu pai Que eu não quero que a abelha come eu Você não quer que a abelha te coma? Sim Nem eu Ô Theo, tá? Você segura o telefone, tá? E fala aí com o pessoal Oi pessoal Oi pessoal Eu não quero Ela não Ela não Ela para aqui Oi pessoal O moço vai 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 Limpar a abelha Todinha para não comer Não, não, não O moço vai O moço vai botar a abelha na gente Só que a gente não quer, né? Não Ele vai botar? Na verdade Eu que estou dirigindo E eu posso até te dirigir com uma mão ou duas mãos É Hotel, a gente vai comprar bacon agora que você pediu E hoje a gente vai comprar bacon e blueberry que eu acho que a mamãe já comprou Ela comprou sim Pessoal, o moço vai botar banana não Não vai não Não pode estar A gente está aqui dentro Eu tronquei a porta Gente, tronca a porta E olha, ali tem doce, hein? Tô 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 Olha, eu não vou botar isso, vou esconder Não, Péu, você vai botar Mamãe, eu acho que eu vi um unicônio nesse Gente, eu acho que eu vi um unicônio aqui Mamãe, tem balão, a gente não tem balão em casa Mas ainda não é só o aniversário Vou pegar os sapatos pra eu levar pra casa Péu, você vai querer aqui um barão? Sim Só que agora não, Péu Mamãe, não quero Não, eu quero o seu papai Eu não quero isso, eu tô aqui, eu não quero isso, eu quero aqui Não, eu quero isso, eu tô aqui, eu quero isso Eu não quero aqui, eu não quero isso, eu tô aqui, eu quero isso Muito bem, Lávio Acabou Muito bem Eu não quero papel aqui Oi, Téu Mamãe, tô filmando direitinho Muita espuma aí nesse baio, hein Gente, essa hora eu já tô exausta Eu tô muito cansada São 7h17 agora A minha comida já tá pronta e eu vou mostrar pra vocês já já Mas Essa hora É a hora que eu gosto de deixar a casa assim Arrumada pro dia seguinte Pra eu não acordar e ver a casa toda bagunçada Eu já arrumei Deixa eu mostrar pra vocês Gabriel tá no telefone Gabriel fica no telefone o dia inteiro Eu já arrumei aqui O quarto da Laura Passei o aspirador de pó no chão Fiz a cama dela Arrumei ali um pouquinho os livros A Laura e o Téu estão dormindo aqui juntos Isso daqui é meia Eu vou achando meia pela casa E as meias são tudo assim, ó É uma de cada uma, tá vendo? Aí eu não acho os pares Eu odeio essas coisas de você ter que ficar achando par de meia Eu tinha resolvido esse problema Mas eu tenho que comprar meia tudo igual Porque senão fica tudo assim, bagunçado Mas a Laura e o Téu Téu Olha só, por que você pegou o seu copo e jogou no chão? O copo não pode ficar no chão Senão vai dar formiguinha Tá bom? Leva lá pra cozinha, por favor Levo É, porque senão vai dar formiguinha, Téu E a mamãe tá cansada E para de gritar, Téu É isso, tá, gente? É isso Não é essa parte toda, não Vem, Téu Olha aqui minha pia, gente Essa é minha pia Eu já tinha limpado essa pia toda E o Gabriel, ele vai falando no telefone Ele vai pegando as coisas Ele vai comendo E vai botando aqui Então isso aqui, ó Me deixa estressada Que eu não gosto de dormir com tudo bagunçado, não E agora eu tô terminando De limpar aqui essa sala Que eu queria que eles me ajudassem Mas hoje eu, sinceramente Vai demorar muito Eu já tô cansada Então eu vou Deixa eu vir pra cá Que o Gabriel tá falando Ó, eu já tô aqui com o meu aspirador de pó Carrinho do Téu Essa bagunça aqui Acabei de fazer a minha faxina noturna Arrumei aqui Ó Ah, eu comprei um espelho Eu comprei um espelho muito grande, gente Pra botar aqui nessa parede Falei assim Ah, quer saber? Eu vou comprar Porque tava muito na promoção Botar uma televisão em cima Que aí eu vou ficando Sei lá, eu vou assistir as minhas aulas Entendeu? E aí eu posso usar esse espaço aqui Pra finalmente fazer meu Salão de dança Oficial Então Comprei um espelho Mas vai demorar pra chegar Vou jogar uma água na minha plantinha, né? Porque a minha plantinha tá meio sequinha Eu li que você colocar café É bom Na planta, assim Junto com água Tipo, sobrou café Aí você mistura o café com água Aí você joga assim pra molhar Não sei se é verdade, gente Se vocês souberem Me fala aqui nos comentários Se é bom Você misturar café com água Porque falou que dá uma revivada Assim na planta, sabe? Mas não é o tipo de coisa Que é pra você fazer Sempre, entendeu? É uma vez ou outra, assim Eu li, né? Mas a gente lê um monte de coisa Às vezes que a gente não sabe se é verdade Mas essa planta aqui Ela é muito, muito fácil de manter Mas ela tá meio ressecadinha, né? Em alguns lugares Quando eu cheguei aqui Ela tava assim Meio Tava pior Tava com as pontinhas assim, ó Mais secas Tava tipo daqui Até aqui Sabe? De ressecada Agora ela já tá melhorando Mas 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 eu não sei Se café é bom ou não é bom Então Ah, deixa eu mostrar a minha carne Pra vocês, né? A carne que vai ficar toda desfiada Que vocês vão ver Porque Quando você deixa esse negócio Dez horas no fogo Fica muito bom Ah lá Ela se derrete toda Aquela carne que eu botei Olha aqui Ela se desfaz toda, gente Olha que delícia E o bom dessa panela É porque o sabor Pega muito forte Então qualquer coisa Que você faça Nessa daqui Na crock pot Que eu acho que chama De slow cooker, né? Que é Que cozinha bem devagarinho Os sabores das coisas Menos tempo também Aí ela não vai desfiar Tanto assim Ó Joguei cenoura Cebola Fica muito bom, gente Muito bom O meu frango de ontem Ficou delicioso também Então Deixa eu pegar uns vegetais Aqui Calma aí Ó Essa panela aqui Eu comprei Há muito tempo É saudável, né? Ela é mais saudável Do que ficar usando A air fryer Então olha Que delícia, gente Essa comida Que delícia Ainda tem esse caldinho aqui Que se você quiser Você pega Porque eu tô com esse negócio Aqui que é furado Essa carne assada É Não sei, né? Não sei nem que carne é essa, gente Eu não sei se é lagarto Ó Aqui ainda tá Bolinha de sabão A Barbie da Laura Barbie da Laura Tá perdida aqui na cozinha É assim, gente Olha Eu vou te falar A gente dois É isso Entendeu? Não adianta É muito difícil A casa ficar arrumada Sempre Por mais que eu fale Pra eles, né? Pra guardarem as coisas Tem sempre uma Barbie Assim Perdida na cozinha Entendeu? Tem sempre uma bola No chão É sempre assim Tem sempre essas coisas Entendeu? Mas É fase, né? É fase Eu sei que quando eles crescerem Isso daí vai passar Ou não Porque o Gabriel Gente, o Gabriel Não quero falar mal Do meu marido não Mas ele é muito bagunceiro Ele é muito bagunceiro Muito Eu achava que eu era bagunceira Porque minha mãe Sempre falou que eu era bagunceira Por mais que eu não achasse Que eu fosse tão assim Mas ela achava Porque minha mãe é super organizada Sabe? Ele é o extremo Não é virginiana, tá gente? Mas Mas então Quando eu casei com o Gabriel O Gabriel falou Marina, você é muito perfeccionista Você é muito organizada Eu falei Sou? Porque assim Pra mim eu não era, né? Porque minha mãe falava que eu não era Mas aí eu fui ver Porque o Gabriel é o extremo Assim, sabe? De bagunça mesmo Ele é bagunceiro Tem que puxar a orelha dele O tempo inteiro Pra ver se ele Né? Ah, gente Comprei Agora que eu fiz assim Na orelha Comprei esse brinquinho No Walmart Comprei Foram vários brinquinhos Custou um dólar Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Vou dividir com a Laura Tem esse que eu comprei E tem esse daqui Que eu já abri, ó Esse aqui que eu já abri Que eu peguei o coraçãozinho Muito fofinho Tava na promoção Achei muito baratinho Coraçãozinho É que tava combinando Com a minha blusa de hoje Se bem que eu não tô mais Com a minha blusa de hoje, né? Enfim Deixa eu ir lá mostrar pra vocês A outra coisa que eu vou fazer Amanhã de noite, né? Porque o nosso almoço De amanhã Vai ser essa carne Que eu acabei de fazer Então amanhã Eu vou fazer isso aqui, ó Que eu já mostrei pra vocês também Em algum vídeo aí da vida Ó, comprei isso aqui É corned beef Eu amo isso daqui, gente Isso aqui é muito bom, ó Corned beef Meu irmão já até fez um vídeo Aqui no canal Se eu não me engano Eu não sei Ah, será que foi com isso Que ele fez carne seca? Que ele botou sal? Agora eu não lembro mais Qual foi a que ele usou Meu irmão que entende das carnes Eu não sou muito entendida, não Mas ó, esse aqui é o nome Corned beef flat cut Isso aqui custou 5,93 por pound Que deu um total de 12 dólares e 45 Ela é assim, olha, gente Aí ela vem com esse negócio dentro Que você pode temperar Que é uma pimentinha com molhinho Mas geralmente eu não uso isso, não Eu jogo fora Eu mesma tempero Então amanhã eu vou colocar isso daqui Lá naquela panela, né Na minha panela Crockpot Porque E a minha comida aqui Tá fria já, né Que eu já botei no prato Já tem um tempão, gente Eu tenho que comer Enfim, gente Agora eu vou comer Senão minha comida vai ficar fria Vou chamar as crianças aqui pra mesa Pra gente jantar Pra todo mundo jantar junto Eu espero que vocês tenham curtido Um pouquinho do nosso dia Hoje Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Pra ver os próximos vídeos Um beijo enorme Tchau